Bom dia, meu amigo. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com o Ecocardiografista. Será o nosso primeiro episódio do ano novo, no ano de 2021. Espero que todos tenham passado um ano novo especial, uma virada especial. E lembrando que agora a gente recomeça o ano de 2021 e espero que todos cresçam, não somente profissionalmente, mas também pessoalmente. Hoje, nós separamos um tema bem interessante para se discutir, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Nós sabemos que a cardiomiopatia hipertrófica talvez seja uma das patologias classificadas como miocardiopatias mais comum na prática clínica, não somente nos consultórios dos cardiologistas clínicos, mas principalmente nos laboratórios de ecocardiografia. Mas observem, a incidência da cardiomiopatia hipertrófica é de 1 para 500. Ou seja, facilmente, na sua agenda do dia a dia, pelo menos uma vez por mês, possivelmente a gente vai pegar algum paciente que preenche os critérios de diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica tem alguns achados que são bastante específicos e sensíveis do ecocardiograma. Então, eu posso te dizer que o ecocardiograma será o exame de escolha para investigar e identificar essa condição. Agora, veja, tudo isso vai depender do cuidado que o ecocardiografista tem. A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença conceitual. Eu preciso lembrar quais são os achados que eu encontro no ecocardiograma, seja na sua forma unidimensional, seja na sua forma bidimensional. Outra coisa, eu preciso diferenciar as condições que eu encontrei de outras causas de hipertrofia. Por exemplo, a hipertensão arterial, que o ventrículo se adaptou, a estenose valvaraórtica, as doenças restritivas, como a amiloidose. Então, eu preciso checar os meus achados e tentar identificar se aquela doença preenche critérios de hipertrófica ou pode ser engrossamento de paredes às custas de outra patologia. Como eu falei para vocês, a incidência é de 1 para 500. E lembrem que essa incidência de 1 para 500 é mantida nos diferentes grupos étnicos. Isso eu preciso lembrar. Outra coisa, nós sabemos que a cardiomiopatia hipertrófica tem um elo genético. Isso foi visto desde 1989. E ela é o que nós chamamos de autossômica dominante. Ou seja, eu tenho 50% de chance de um herdeiro também herdar essa malformação. Ok? Esse genótipo da cardiomiopatia hipertrófica. Muitos acham que os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica não podem viver uma vida normal. Podem. Ok? Então, a maioria dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, eles podem ser totalmente ativos. Com estilo de vida saudável, pode não ter sintomas nenhum e ainda muito mais, ter uma longevidade totalmente normal. E lembrando que os sintomas da cardiomiopatia hipertrófica estão relacionados com esforço, principalmente gerando dispineia, angina, síncope e pré-síncope. Então, eu preciso conhecer um pouco sobre a fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica. Outra coisa, às vezes, o paciente com cardiomiopatia hipertrófica, ele não tem sintoma nenhum. O primeiro sintoma que ele tem já pode ser a morte súbita. Ok? É isso, gente. Outra coisa, a frequência estimada de morte súbita nesse grupo é de 1% ao ano. E lembrando, a cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita cardíaca no grupo de atletas. Perfeito? Então, veja, como é que a gente vai começar a fazer o nosso diagnóstico? Então, eu comecei meu exame, olhei meu corte para external longitudinal de câmaras esquerdas, e eu já vejo uma diferença de engrossamento de parede de um lado em comparação com o outro. A apresentação mais comum da cardiomiopatia hipertrófica é a hipertrofia septal assimétrica. É o septo anterior mais grosso do que as demais paredes, mas podem apresentar outras apresentações, mas essa é a mais comum. Então, o que eu vou procurar? Encontrou uma parede mais grossa que a outra? Vamos medir essa parede. Lembrando que essas medidas hoje, segundo a nova diretriz, elas devem ser obrigatoriamente realizadas com imagem 2D. Não se deve mais fazer modo UNI para avaliar o engrossamento de parede. Então, se nós encontramos uma parede acima de 15 milímetros, isso já me chama a atenção da cardiomiopatia hipertrófica. Outra coisa, existe uma relação chamada septo-parede posterior. Se essa relação ultrapassar 1.5, acende a luz amarela para o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Agora, preste atenção. Como é a distribuição dessas hipertrofias? Eu sei que a hipertrofia septal assimétrica é a apresentação em 96% dos casos. Em 66% dos casos, quem vai engrossar é o septo inferior, que é aquele visto no apical 4 câmaras. A parede antralateral pode se espessar em 42%. E observem, a parede inferior também pode se apresentar hipertrófica, porém, com muito menos incidência, em torno de 18%. Ok? E lembrando que a cardiomiopatia hipertrófica pode se apresentar do tipo concêntrica em 1 a 5% dos casos. Perfeito isso? Outra coisa, eu preciso tentar sempre, quando eu identifico uma parede grossa, identificar, se ela for de maneira concêntrica, que é mais raro, tentar diferenciar a hipertrofia patológica da hipertrofia fisiológica, principalmente aquela encontrada nos atletas. Então, como é que eu vou diferenciar classicamente isso? Quando você pega uma hipertrofia do atleta, e você estuda a função diastólica desse paciente, desse atleta, a função diastólica é totalmente normal. Veja, quando eu analiso as velocidades de E do anel mitral, septal e lateral, elas não estão somente normais, elas estão elevadas. O atleta tem uma excelente função diastólica. Então, isso já nos ajuda a diferenciar a hipertrofia do atleta da hipertrofia patológica, seja de uma hipertensão arterial, seja de uma estenose aótica, ou até mesmo da cardiomiopatia hipertrófica. Então, o doplo-tecidual vai ser uma ferramenta importante para a gente diferenciar as apresentações. Mas, para o diagnóstico da doença, é encontrar um segmento com mais de 15 milímetros. Então, veja, quando a gente começa a pensar em hipertrofias localizadas, eu preciso lembrar que existe uma condição chamada septo-sigmoide. O septo-sigmoide, que a gente chama do septo do idoso, é quando aquela porção basal do septo anterior se mostra muito grossa. Quando esse septo se mostra grosso na região basal, a gente não pode automaticamente pensar que isso é uma coisa normal do idoso. Lembrem que, em 10% das cardiomiopatias hipertróficas, esse paciente apresenta-se com septo-sigmoide. Ok isso? Então, agora não podemos mais olhar para o septo-sigmoide e achar que aquilo seria comum no idoso. Ela pode ser uma apresentação mais rara de cardiomiopatia hipertrófica. Então, eu preciso estar sempre atento a isso. E outra coisa, quando eu tenho septo-sigmoide, qual é o cuidado? Cuidado na hora que você vai fazer as suas medidas do ventrículo, porque senão você acaba medindo de maneira equivocada. Então, existem regras para que você possa medir as medidas do ventrículo esquerdo por medidas lineares com o septo-sigmoide. Outra coisa, existe uma outra apresentação, também muito menos frequente, que é a cardiomiopatia hipertrófica apical. Ou seja, eu agora tenho segmentos hipertrofiados na ponta do coração. Não mais agora na região basal e nem naquela apresentação médio-ventricular. Eu tenho agora uma hipertrofia da ponta do ventrículo esquerdo. E essa hipertrofia da ponta foi identificada no ano de 1976 por Sakamoto. E, naquela época, o diagnóstico era feito pelo eletrocardiograma. A gente olhava pacientes onde tinha umas ondas T gigantes nas derivações precordiais. E lembrem, o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrofica apical, inicialmente, não foi feito através do eco. Foi feito através do cateterismo cardíaco. Ok? Mas é uma apresentação. Agora, veja. O que eu tenho que lembrar? Essa apresentação, geralmente, não cria gradiente, porque está muito longe da via de saída do ventrículo esquerdo. Então, a princípio, é um tipo de cardiomiopatia que tem uma evolução melhor. Outra coisa que eu tenho que lembrar, quando eu começo a pensar em cardiomiopatia hipertrófica, eu tenho que pensar que o meu papel como ecocardiografista é buscar o padrão obstrutivo. Então, nós sabemos que, quando eu olho para a cardiomiopatia hipertrófica, identifiquei o septo, por exemplo, uma vez e meia mais grosso que as demais paredes. E agora eu vou buscar a presença da obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar utilizando o modo M da válvula mitral. Então, eu vou colocar o meu cursor do modo unidimensional na direção da movimentação da válvula mitral, visualizando a cúspide anterior e a cúspide posterior. Nós sabemos que o momento onde nós vamos identificar o gradiente patológico, que é um gradiente dinâmico, não é fixo, esse gradiente vai ser visualizado na fase sistólica. Então, não adianta a gente ficar olhando para a onda E e para a onda A. Não vai ser ali que eu vou identificar o marcador de obstrução. Eu tenho que olhar para o segmento CD. Que é o segmento que identifica a fase sistólica, quando eu estou utilizando o modo unidimensional da válvula mitral. Outra coisa importante. Quando você olha para a onda A e A, apesar de eu não estar vendo o gradiente, o aspecto clássico do gradiente, ali eu tenho que ter uma rampa F lenta. Porque se eu tenho hipertrofia do ventrículo, isso vai gerar uma rampa F alentecida. Mas não fecha o diagnóstico de obstrução. Então, quando eu olho agora para o segmento CD, a gente sabe que o segmento CD, as duas cúspides ficam juntas. Reparem que quando eu tenho um gradiente na via de saída, como aquele sépto engrossou, ele estreita o trato de saída, existe uma readaptação de todo o aparato valvá, com mudança de posição dos músculos papilares, e essa região começa a passar o sangue com turbulência. Tudo isso gera um estreitamento no trato de saída. E ali o sangue vai passar com alta velocidade. Então, quando eu olhar para o segmento CD, vocês vão observar que o segmento, a cúspide anterior, ela faz isso. Ela é sugada em direção ao sépto. Ela é sugada por quê? Porque existe gradiente no trato de saída. Quando a válvula mitral se fecha, o sangue está passando em alta velocidade na via de saída, ele dá uma chupada, traciona todo o aparato. E essa tração vai fazer com que o segmento CD, faça o chamado SAM, que é o movimento anterior sistólico. A cúspide anterior, ela é tracionada para cima. E prestem atenção, essa tração para cima, ela tem uma quantificação. Geralmente, quando essa tração para cima, fica a cúspide anterior afastada do sépto com mais de 10 milímetros, o negócio é menos feio. A partir do momento que a cúspide anterior é sugada e ela gera uma distância entre o sépto menor do que 10 milímetros, cuidado. Esse paciente é um paciente que deve ser observado com muito cuidado porque houve uma tração muito expressiva da cúspide anterior. Então, guarde esse número. Avaliou, tem o SAM, mede do SAM até o sépto, qual é a distância? Isso vai ser uma variável importante. Quando o SAM acontece, como a válvula mitral é sugada para cima, em direção ao sépto, a gente vai ter no quadro obstrutivo uma regurgitação mitral. Mas veja, essa regurgitação mitral, ela não pode ser central, ela não vai para o meio do átrio. Como existe uma tração do todo o aparato, eu tenho que ter uma regurgitação que vai pelo corte longitudinal lavar a parede posterior. Ok? Então, existe um padrão diferente de M. E outra coisa, a regurgitação mitral da cardiomiopatia hipertrófica, hoje ela já é classificada na classificação de Carpentier. Então, quando eu tenho uma IEM causada por cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, o mecanismo segundo Carpentier é tipo 4. Ok? Anotem isso, porque quando você identifica uma IEM no contexto da cardiomiopatia hipertrófica do tipo obstrutivo, você deve dizer que o mecanismo dela é o tipo 4. Outra coisa importante é tentar identificar também o comportamento da válvula órtica. Veja, quando eu faço o meu modo M da válvula órtica, se eu tenho um gradiente, geralmente, logo após o início da sístole, a minha válvula órtica vai abrir normalmente, ela fica paralela às paredes da aorta, no modo UNI, e no meio ela dá uma tentativa de fechar e volta a abrir de novo. Isso é a chamada deflexão mesocistólica. É porque naquela hora o gradiente era tão alto que a válvula tende a fechar. E depois, como o ventrículo consegue impulsionar, ela volta a abrir de novo. Então, a deflexão mesocistólica, identificada pelo modo unidimensional da válvula órtica, também nos ajuda a identificar o padrão obstrutivo. Agora, preste atenção. Todas as vezes que você encontra a cardiomiopatia hipertrófica, aquela velocidade na via de saída vai gerar um gradiente. E esse gradiente tem uma apresentação clássica. Então, quando eu faço a minha curva dople, você vai ver que as velocidades mais altas não estão na mesocístole, como a gente encontra numa estenose válvula órtica. A gente vai identificar as velocidades mais altas ao final da sístole, na telesístole. Isso significa que você tem um gradiente muscular. Todo gradiente muscular se comporta em adaga. Ele apresenta a sua maior velocidade no final da sístole. Ok? Isso? Então, isso te ajuda bastante a diferenciar um padrão duplo de uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva de um padrão duplo de uma estenose válvula órtica. Então, quando você encontra aquele pico tardio, nessa velocidade máxima do gradiente, porque isso vai ser muito importante para a gente. Outra coisa, não basta ver que tem hipertrófica. Eu tenho que afastar o padrão obstrutivo, que é aquele que geralmente pode evoluir com mais frequência para a morte súbita. Então, eu preciso calcular esse gradiente. Outra coisa, quando eu olho o meu longitudinal e não vi gradiente, isso não pode acalmar você. Se você puder, tire esse paciente da maca, peça para que ele suba a escadinha durante um minuto e volte a deitar novamente. Pode ser que quando você fez esse pequeno exercício, o gradiente se instale. Então, se você faz um exercício, mesmo que subir numa escada do consultório e o gradiente subiu, essa pode ser considerada a forma latente, a chamada provocável. Ok? Muitas vezes você vai provocar isso, geralmente, num eco de estresse físico. Mas você pode fazer isso no seu ambulatório. Manda subir um minuto na escada, não vai gerar nenhum problema para ele, para você tentar identificar se existe um gradiente provocado pelo exercício. Essa será a forma latente, ou também conhecida como provocável. Então, eu tenho três tipos de apresentação. A cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, que é aquela que você encontrou um segmento uma vez e meio maior do que as demais, porém, o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo não ultrapassou 30 milímetros de mercúrio. Ok? Essa é uma apresentação. A outra apresentação é aquela onde você fez o seu exame, não tinha nada de errado durante o seu exame de repouso, e ao fazer o eco de estresse físico, ou um exercício físico no laboratório, o gradiente aumentou de 30 milímetros de mercúrio após o exercício. Essa é a chamada latente, ou provocável. E o último é aquele que já no repouso, você já identifica o SAM, já identifica que os gradientes estão acima de 30 milímetros de mercúrio. E isso é o marcador da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Ok? Então, veja. O exame de cardiomiopatia hipertrófica, ele não é um exame difícil, mas eu preciso identificar, primeiro, os achados do modo UNI. Existem ou não alterações obstrutivas, que é o que vai ser importante para mim. E aí, entra o papel do mapeamento colorido, que tem que ser feito com calma, para você identificar, na via de saída, a região onde tem uma velocidade mais alta, para que você possa obter. Outra coisa, a regurgitação mitral. Geralmente, essa regurgitação mitral causada pela obstrução, ela tem velocidades altas, geralmente ultrapassando 6 metros por segundo. Então, veja. Na IEM, a gente observa que o fluxo inicia abruptamente durante o início da sístole, acertando quando você estiver avaliando a sua velocidade. Porque se você, por exemplo, estiver botando o seu contínuo numa direção da IEM, que acontece, pode estar pegando a IEM ao invés do gradiente dinâmico. Então, lembrem, o gradiente dinâmico, ele se apresenta na telesístole. Enquanto a IEM, geralmente, ela tem o seu pico na protossístole. Então, eu tenho muito facilmente como diferenciar uma coisa da outra. Outra coisa importante, quais são os marcadores de risco num paciente com cardiomepatia hipertrófica? Primeiro, gradiente intraventricular acima de 30 milímetros de mercúrio. Presta atenção, a espessura da parede não costuma ser um marcador de prognóstico. Ok isso? O gradiente, sim. Então, um gradiente acima de 30 milímetros de mercúrio intraventrículo. Aqueles pacientes que apresentam taquicardia ventricular não sustentada tanto no repouso quando induzida pelo exercício. Paciente que, quando fez um teste egométrico, apresentou uma resposta anormal da pressão durante o exercício físico. Não podemos esquecer também da história familiar de morte súbita e de história de episódios de síncope. Esses são marcadores que você não pode ficar em silêncio. Esses pacientes têm uma maior chance de eventos, principalmente a morte súbita. Lembrem, gente, 52 a 62% dos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, eles vão desenvolver gradientes acima de 30 no exercício. Então, vejam, 52%, gente, se mostrou como não obstrutiva e quando você faz o exercício físico, ele se mostra com gradiente acima de 30. Ou seja, a maioria dos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica vão se apresentar com a forma obstrutiva. Outra coisa, existe também o que nós chamamos de obstrução da porção média da cavidade. Quando você olha para o ventrículo esquerdo no apical quatro câmaras, você vai ver que a ponta tem uma apresentação e no médio ventrículo ela se aproxima das paredes. Essa apresentação é a apresentação médio ventricular. Outra coisa, aquele movimento anterior sistólico que você identificou, ele deve ser estudado com cuidado, lembrando sempre que identificou o SAM, medir a distância da cúspide anterior até a parede septal. Se esse valor ultrapassar 10 milímetros, você fica mais tranquilo, houve uma sucção menor do aparato. Valores abaixo de 10 milímetros chamam a atenção de pacientes que possivelmente estão apresentando gradientes dinâmicos muito mais intensos e você precisa acompanhar esse exame com mais calma. Ok isso? Então, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que você vai pegar no seu dia a dia, que você precisa se preocupar com o padrão técnico de estudo, que você precisa valorizar parte do unidimensional, parte do bidimensional e principalmente a utilização da ferramenta dople para estudar, para identificar o comportamento obstrutivo. E nós sabemos que uma vez diagnosticado a cardiomiopatia hipertrófica, nós temos opções de tratamento, entre elas a miectomia e a alcoolização septal. Alguns trabalhos mais frequentes, observam que os resultados de ambas as cirurgias, seja a cirurgia convencional, seja a alcoolização septal feita por cateterismo cardíaco, elas apresentam bons resultados. Então, observem que fez um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, anote na sua agenda o dia que ele fez, oriente a secretária que de seis em seis meses, de doze em doze meses, você peça que retorne caso haja alguma mudança da sintomatologia, caso ele tenha algum episódio de síncope, caso ele tenha algum episódio de taquicardia que tenha evoluído para uma solicitação de um holter, onde você viu que apresentou episódios de taqui ventricular não sustentada, fez um teste egométrico e a pressão material se comportou anormal, isso deve chamar a sua atenção. Então, não fique esperando com que a hipertrófica que você já acompanhe, volte para você, oriente esse pessoal pelo telefone para que você possa ficar mais seguro. Ok? Então, com isso, a gente termina o nosso bate-papo de hoje. Hoje nós estamos recomeçando o café da manhã, amanhã, às seis e meia, nós vamos começar a bater um papinho sobre a cardiomiopatia restritiva, que talvez seja uma das cardiomiopatias onde o residente, onde o ecocardiografista tem um pouco mais de dificuldade de lembrar dessa condição e a gente vai trazer vários detalhes que vão ajudar você na sua prática do dia a dia. Ok? Obrigado pela presença de vocês e a gente se encontra amanhã em mais um café da manhã com o ecocardiografista onde o tema será a cardiomiopatia restritiva. Um grande abraço e um feliz 2021.